É Dracene mais 10, tá? Opa! Dracene mais 10. Então, a gente vai... E são caras que jogaram com você. A gente seleciona sempre 3 ou 4 e deixa uma silhueta lá pra você, de repente, citar alguém que a gente esqueceu, deixou fora. Alguém que você fala, não, esse cara tem que jogar na minha seleção. Tá? Então, aqui, os goleiros, as opções são Cássio, Praz, Gomes e sempre uma opção à sua escolha, qualquer outra. E aí? Rapaz, Praz, Gomes e... Botamos aqui o Cássio, mas pode ser qualquer outro aí que você lembre que agarrou contigo e agarrou muito. Eu acho que tem o Rafael também, né, no Santos. Muito bom também. Que agarrou muito, campeão na Libertadores, campeão paulista. Vou ficar... Eu tenho que escolher um? Escolhe um e a gente vai acompanhar aqui, vai montar. A seleção você tenta colocar o que você quer, mas a gente tá chato aqui nessa seleção também. Vamos lá. Tá. Eu vou colocar o Praz. Um voto para Fernando Praz. Vitor Sérgio Rodrigues. Tem o Rafael Cabral, tem o Cássio, tem o Praz, tem o Gomes. Então, dos que eu vi que jogaram com o Dracena, eu acho que a fase do Cássio, né, é... Acho que me faz votar nele, né. Tá. Um voto para o Cássio, então. Ali, Olivia... Por exemplo, da década no Brasil, igual a gente fez, eu acho que o goleiro é o do Cássio, né. É, tu viu que deu uma acelerada, cara, deu aquela travada no... O goleiro é o do Cássio. É, o voto para o Cássio também, Alê, um a um, hein. É, todo mundo jogou, teve ótimas fases, né. O Rafael, eu lembro de um jogo dele no México. Oi. E, nossa, o que ele fez, poucas vezes eu vi um goleiro fazer na minha vida, né. O Gomes, quando ele estava na Inglaterra, no auge, os caras cantavam uma música na torcida, que era para o Gomes, que ele podia ficar com a mulher deles. É isso. Eles já estavam lá. Juro por Deus. E... Mas depois também, eu acho que em termos, assim, de sequência, de carreira, é o... Eu acho que é o Cássio também. Cássio, dois votos, André? Também. Vou de Cássio. Então, a seleção do Edu Dracena, que ele escolhe, ele dá um voto, mas tem outras três pessoas para votar, começa com o Cássio. Edu... A seleção do Edu começa com o cara que ele não escolheu. Pô, legal. Mas faz parte, mas faz parte, assim, e a seleção... Mas vai ser uma grande seleção, pô. É, pô, exatamente. Isso que é o mais importante. Alê, então abre aí, vou deixar o Edu para segundo, quem vai formar a dupla de zaga com o Edu Dracena, tá? A gente tem Lugano, tem Cris, tem Mina, tem Gil. E outros tantos aí que jogaram com ele. Vai. Lugano, Cris, Mina e Gil são os pré-selecionados. O Mina é um zagueiro muito técnico, mas às vezes o Edu tinha que marcar o Mina também. Além de atacar o atacante, marcar o atacante dos caras, tinha que marcar o Mina também. É, que às vezes dava uma louca nele. Eu vou de Gil. Gil. Um voto para Gil. Edu, o teu parceiro tá entre esses que a gente citou, ou é outro que você gostaria de citar aqui? Tem o tio Durval também ter citado, né? Durval também, é. Verdade. Quer botar o Durval? Bota o Durval aí nessa lista aí, mas aí, de repente, deixa eu ver. Durval, Lugano, Gil, Cris. Vou voltar no... No Cris. Cris. Cara, outro dia eu tava conversando com os amigos... Saúde, Alê. É, tava conversando com os amigos nesse negócio de ir jogando FIFA, né? E aí, os caras me falaram o seguinte. Sabe quem é o jogador no FIFA 2007, ou 2006 ou 2007, que tem a segunda maior nota no FIFA 2007? Primeiro, o brasileiro, né? Primeiro era o Ronaldinho e o segundo era o Cris, hein? Só pra, assim, a galera ter noção do que ele era o zagueiro do Lyon, daquela época do Lyon máquina na França, o Cris, à frente de todos os outros brasileiros, exceção do Ronaldinho, na nota do FIFA. O que não quer dizer nada, mas é alguma coisa. André, um voto pro Cris, um voto pro Gil. É, eu acho que a nota do FIFA vale muito. Vou de Gil. Tá vendo como é que é aqui? Aqui ninguém jogou FIFA, sua mula. Aqui a gente parou no Atari, ou sua anta. É, Atari é foda, é mega mania. O VCR, vai VCR, escolhe aí. Então, desses daí, cara, que acho que ficou mais tempo jogando muito, pra mim, acho que é o Lugano. Eu voto no Lugano. Apesar da dupla com o Dracena não ter sido tão identificado assim. Aquele jogo foi um rebate, de repente, né, daqui o pessoal, mas fomos campeões do centenário, o Camion, a Liga Turca, chegamos nas quartas de final da Champions League, né, cara? Caiu pro Chelsea, né? Nunca tinha passado, né? É, melhor performance de um clube turco, exatamente, é. Então, poderia ser, mas ficou a zaga com Gil e Edu Dracena. Gil e Edu Dracena. Aqui é o seguinte, agora a gente vai apresentar quatro laterais, tá? E aí, são dois pela direita e dois pela esquerda. Queria que você escolhesse um de cada lado. Michael e Fagner, pros laterais pela direita. Ah, e você pode citar qualquer outro, tá? Pode citar. Maurinho. Pode citar o Maurinho. Pô, o Maurinho jogava muito, né? Jogava meio inclinado assim, mas jogava muito, cara. Tá louco. Pode ser o Marcos Rocha, que jogou agora contigo. Enfim, qualquer um. Michael e Fagner. A gente separou dois, né? Michael e Fagner e Roberto Carlos e Léo, tá? Então, vamos lá, pros laterais, tá? Cara, na esquerda não tem nem o que falar, pô. Grande Roberto Carlos. Meu compadre... O Roberto eu já vou botar aqui, porque vai todo mundo votar no Roberto Carlos, tá? A disputa tá mais pela direita mesmo. Cara, e eu vou voltar no... No Maurinho, que eu te falei. Maurinho. Eu gostava muito do Maurinho. O Maurinho, ele vai campeão no Cruzeiro, vai pro Santos, campeão no Santos. Cara, naquela época... Era do Santos, foi campeão brasileiro e foi pro Cruzeiro depois. É verdade, é. Cara, muito bom. O Vanderlei, inclusive, fala na época que a contratação do Maurinho, ela é boa não só pro time, mas porque enfraquece um adversário. Bem lembrado. Ó, Maurinho, hein? Alguém... Agora temos, então, Maurinho, Maicon, Maurinho, Maicon, Fagner e, obviamente, vários outros. Mas aqui, acho que é pra ficar entre os três. Maurinho, Maicon e Fagner. André Henning. Ah, eu vou no voto do Edu. Vou de Maurinho e vou de Roberto Carlos, é. Beleza. Alho, Oliveira. O Roberto Carlos não tem conversa, né? Até pelos atributos que eu já citei aqui no próprio vestiário. É... Nossa, senhora. O Edu não tinha ouvido você falar isso. Você fez questão de repetir só pra ele poder ouvir, né? Sim, é. Então repete aí, Alê. Porra, eu tomei banho uma vez com ele lá em Ribeirão, no jogo Beneficente. O Edu, o homem tem uma pacoteira. Não é à toa que ele tem 11 filhos, não. Aquilo lá é uma fábrica que ele tem, é um touro reprodutor. Aquilo lá é um espetáculo. Aquilo tem que estar no museu. Sabe aquele lá que tem em Madri? Aquele touro que tem o arroz? Ele devia ter o Roberto Carlos ali na praça, irmão. Que coisa linda que ele carrega ali. É... E o outro é o Maicon, pra mim. Maicon. Então, dois votos pro Maurinho, um voto pro Maicon, o VSR. Então, o Maurinho, aqueles dois anos ali de... 2002, 2003, o Maurinho foi espetacular. Mas ele não conseguiu, por problemas físicos, manter. Então, em relação a isso, eu vou votar no Maicon também. Vou empatar essa bucha aí. Ah, mas eu vou votar no Maurinho, sabia? Vou votar no Maurinho por uma questão de escolha do Edu e porque eu me amarrava no futebol do Maurinho. E também, o Maurinho, vamos... Vamos viver. O Maurinho bebe mais também, que na hora... Ah, é? Bebia, 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 bebia aí. Opa! Então, Maurinho, tá? Ó, fechamos a linha de goleiros, zaga e defensores com Cássio, Maurinho, Gil, Edu Dracena e Roberto Carlos. Vamos para os volantes. Edu, Felipe Melo, Ralf, Renatinho, Arouca, Maldonado. É, só... Pô, aí ele já passa a cabeça para trás, né? Só, pô... A verdade é que você era sempre muito bem protegido. Esteve sempre muito bem protegido. É o que eu te falei. Eu só fui abençoado por ter pego grandes jogadores e ter jogado em grandes times, entendeu? Não tem jeito, né? Mas e aqui, vai, dos volantes. Um só? Só, é um volante só, não é retrair. É um volante e dois meias. Um fixo. Isso. Pô, um fixo. Vou colocar o Felipe. Felipe Melo. Felipe Melo? Ó, tá. Um voto para o Felipe Melo, hein? Vitor Sérgio Rodrigues. Você quer que eu repita? Felipe Melo, Ralf, Renato, Arouca, Maldonado. Não, tá aqui. Aí, beleza. Felipe Melo... Cara... Acho que eu vou votar no Felipe Melo também. Vou seguir o Dracena aí, cara. Acho que eu vou votar no Felipe. Eu quero ver se o Alê vai ter coragem de não votar no Felipe Melo. Ou vai votar com medo na próxima transmissão do Brasileirão de tomar a voadora. Vai, Alê! É, e também tem quem pode ser nosso potencial convidado aqui para os 800 programas que a gente faz aqui no computador, né? Isso aí também tem que ser levado em consideração. E o homem é bravo mesmo, né? Não tem jeito. Então eu vou com o Pitbull também porque ele ainda está jogando bem, né? Agora como zagueiro, mas também jogou muita bola. Está louco de volantes. Felipe Melo, André Henning. É, eu voto de honra aí no Maldonado. Maldonado? São dois meias. O... Olha só. Grande jogador. Um... Um... Não tem jeito. Vai ser o cabeça. Vai ser o Alex, né? Renato Augusto, Giovanni, Alex, Ganso, Lucas Lima. São dois meias, tá? O Edu, escolhe dois aí. Alex e mais quem? É, com certeza. Alex e mais um, né? No mínimo, né? Não tem dúvida. Cara, se a Cris jogasse, por exemplo, o Ganso e o Alex, eu acho que não daria certo, né? Tanto... Também com o Lucas Lima também não ia dar certo. Mas eu vou de Renato Augusto. Renato Augusto? Boa, hein? Renato Augusto e Alex. Caraca! Alguém vai mexer nesse meio campo? Vocês gostaram desse meio campo aqui que ele escalou? Renato Augusto e Alex. Eu fecho. Fechou? O Alex já comprou esse meio campo, hein? Acompanha o relator. Então já tá comprado. Vambora. Ó, caraca! Renato Augusto. Deixa eu anotar aqui. E Alex. Pô, baita seleção, hein? Não é torna que o cara ganha título aí, tudo quanto é lugar. Vamos pro ataque, hein? Faltam três. Vão ser três atacantes também. Então, aqui a gente separou... Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tá? São seis atacantes pra gente escolher três, certo? Vamos escolher três. Mas pode citar qualquer outro, Edu. Neymar, Robinho, Wagner Love, Gabriel Jesus, Dudu, Gabigol. Pô, tem Ariste Sábado, tem... Pô, tem David. Tem um monte de cara bom aí pra você botar, tá? Escolhe três aí. Às vezes até vai esquecendo. A gente vai citando, ele vai lembrando. Ele vai... Puta, tinha esse cara também. Ah, tá louco. Ah, Neymar e Gabriel Jesus, com certeza. Ah. E eu vou votar no Ariste Sábado. Vai, tem três também. Neymar? Neymar, Gabriel Jesus e Ariste Sábado. O Neymar vai entrar, né? André Renan, o Neymar vai entrar? Ou não vai? É... Tem que escolher três? Eu iria de... Wagner Love, Neymar e Robinho. É, então, peraí. É, Neymar recebeu dois votos. Robinho e Wagner Love, primeiro voto. Ariste Sábado, um voto. E Gabriel Jesus. E Gabriel Jesus, um voto também. Tá? Ali, Oliveira. O... Cabeça não para de elogiar o Ari. Ele sempre fala muito bem, mas muito bem do Ari. E aí, se o Cabeça Grávida falou, você tem que respeitar, né? Mas eu vou de... O São Paulo de 97, ou ali, que foi até a final da... Na época era Mercosul, sei lá. Era Dodô e Ariste Sábado. Super Copa. Super Copa. Nossa, sim. É. 97 era a Super Copa dos Campeões da Libertadores. Perdeu para o River na final. Isso. Aí eu vou de Neymar, Robinho e Jesus. Neymar, Robinho e Jesus. E Jesus acaba de receber o segundo voto. O Robinho também recebe o segundo voto, né? Tinha recebido o voto do André ou não? Eu tô meio perdido aqui. É muito jogador. Você recebeu... Qual foi o seu, André? Não. O André foi o... Neymar, Robinho e Wagner. É. O Robinho recebeu o segundo voto. Dois votos para Jesus. Dois votos para Robinho. O Neymar com três votos. VSR. Eu vou de Robinho na direita, Neymar na esquerda e Ariste Sábado por dentro. Então eu tenho que escolher... O Ariste Sábado ganhou dois votos também. Eu acho que tá empatado aí entre... Jesus e Ariste Sábado. Ariste Sábado e o Robinho tem três, não? Não, o Robinho recebeu três. Então é o seguinte, Neymar e Robinho estão dentro. Você tem que desempatar Jesus ou Ariste Sábado? Ariste Sábado. Ariste Sábado. Tá escolhido. Ariste Sábado. Tá escolhido. Ari vai comandar esse ataque aí. Já falou, irmão. Fala uma vez só. Não fala dez vezes. Ariste Sábado. Ixi, ixi. Pra confirmar. Pra confirmar. Sando. Foi uma vez voto. Sando, ixi, 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 ixi. Desculpa, Alete, te incomodado. Foi mal ali. Foi um... Desculpa, Robinho. Ah, tô, Manu. Vamos aqui pro técnico, tá? Zico, Luxemburgo, Filipão. Só pegaram os três cascudos. Os três mais cascudos do futebol brasileiro. Zico, Filipão. Os caras são muito sacana, bicho. Zico, Filipão e Luxemburgo. Vai, Edu, escolhe. Olha, pra você ver como eu sou abençoado e treinador. Ainda faltou o Muricy. Oh, verdade. Falta outros aí, né? Mas desses três, dois, assim, são bem especiais. Tanto o Zico como o Vanderlei, entendeu? Mas eu vou votar no Vanderlei. Vanderlei, Luxemburgo. Comandante da Tripsi Coroa em 2003. Não voto pra ele. VSR. Então, cara, o Filipão, você tem aí o rótulo de campeão do mundo com todo o merecimento e a importância que ele tem, mas, assim, do ponto de vista do técnico que fazia aquilo diferente, que mudava, que trocava, mudava a cara do jogo só no intervalo, só conversando com o cara, com os jogadores, sem mexer no time, sem trocar jogador, eu vou votar no Vanderlei. Dois votos para o Vanderlei Luxemburgo. Ali Oliveira. Olha, eu já confessei aqui pra vocês a minha falta de preparo e amadorismo e falta de profissionalismo para exercer essa profissão aí do comentarismo esportivo mundial, ok? Então, um dos motivos que eu acredito nisso, nessa falta total de condição de fazer o trabalho que eu faço, é que eu não tenho maturitar para votar contra o Zico, embora, evidentemente, ele não estaria aí no... Se você for ver a carreira de treinador, ele não estaria nesse bololô aí, mas eu não tenho coragem de votar contra o Zico, até porque depois ele paga aquele chope no Jobi, ele faz aquela pesquisa com samba na casa dele, ele chama os caras, ele chama os caras, chama o Júnior, vai chegando nos caras, aí não dá, né, irmão? Então eu vou dizer. Ó, dois votos para o Lucha, um voto para o Zico. André Henning? Então, cara, assim, o que o Zico viveu nesse Fenerbahçe aí foi um negócio... Né, maravilhoso, cara, maravilhoso, histórico. O Filipão é campeão do mundo, encantou Portugal, pô, chegou no Chelsea no auge, mas técnico é o Lucha. Luxemburgo. Então, olha só, a seleção de Edu Dracena ficou Cássio, Maurinho, Gil, Edu Dracena e Roberto Carlos, Felipe Melo, Renato Augusto e Alex, Neymar, Robinho e Ariste Saba. O técnico, Vanderlei Luxemburgo. Acha que representa bem a tua carreira? Gostou da seleção, Edu? Não, se eu pudesse, faria três, quatro seleções, né? É. E as três, quatro seriam tão boas quanto, né, a primeira, entendeu? Então, fico feliz, como eu falei, desde o primeiro momento, que fui abençoado por Deus por ter jogado em grandes clubes, ter conquistado títulos, principalmente com esses grandes jogadores. E com todos eles eu aprendi muito, sabe? Com o Ariste Saba, pô, o cara é sensacional, entendeu? Jesus, Neymar, vou citar aqui todo mundo, entendeu? Então, enfim, cara, sou muito privilegiado, agradeço realmente a Deus. E eu levo, assim, duas palavras comigo, sabe, Zeca? Primeiro, gratidão. E segundo, resiliência. É isso, né, essas duas expressões muito fortes, né, e que fazem... Vocês estão rindo, porque o cara já... o Zeca já virou. É. Não, só antes de terminar o programa, tem que avisar o Edu da cena que o nome do apresentador não é Zeca, tá, o Edu? Não, mas ele sabe. Agora, eu vou fazer o quê? O Ariste Saba. Mas o apelido dele é esse. O apelido é esse. Não, Vitor, porque você não me falou antes, pô. Não, porque ele vai sair do programa achando que é Zeca mesmo. Não, o Zeca e Camargo. O Zeca é melhor, agora já virou Zeca. Luiz Felipe Freitas vulgo Zeca Camargo. Ah, Luiz. Não, o Zeca vai continuar no Zeca. Pode continuar no Zeca. Me perdoe, meu irmão, não sabia, me desculpa. Não, que isso, tá suave, pô, tá tranquilão. Não, tá, é Zeca mesmo. Aqui nesse programa é Zeca, não tem problema.